Acho que se alguém me perguntasse como eu imaginaria ter um filho, eu não conseguiria conceber algo tão maravilhoso quanto ela é de verdade. E às vezes eu olho pra ela e penso, caramba, ela é exatamente o que eu queria que ela fosse, só que melhora. Legenda Adriana Zanotto